Olá, sejam bem-vindos ao canal Pringel. Eu sou a professora Priscila Melli e esse é um canal dedicado à tecnologia, à educação, a como desenvolver aulas criativas e também facilitar a vida do professor. Gente, eu tive um problema um tempinho atrás, porque eu tinha uma apresentação para fazer em PowerPoint que estava pronta, só que eu perdi o PowerPoint e só tinha a mesma apresentação em PDF. Eu falei assim, gente, vou ter que recriar tudo? Não, eu vou simplesmente converter o meu PDF para PowerPoint. E aí eu fiz esse processo e resolvi trazer aqui para vocês, porque começando com uma amiga, ela ficou muito surpresa, nossa, mas dá para fazer isso? Dá, dá para fazer e é bem simples você pegar qualquer PDF e transformar em uma apresentação. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês. aqui eu já abri a pasta, onde está o meu PDF, no caso é esse aqui, ó, e-book professor magnético, eu vou abrir aqui, ó, é um e-book, ele está em PDF e eu quero transformar ele em PowerPoint para mexer nele, para fazer uma apresentação, tá? Já que eu perdi o PowerPoint dele. Mas antes mesmo de mostrar para vocês como converter esse e-book numa apresentação, você sabe que dá para apresentar o PDF, né? Tem gente que também já me falou que não sabia disso, é só você ir aqui nas três bolinhas e clicar em apresentação, porque aí você consegue apresentar esse PDF como se ele fosse, ó, uma apresentação de PowerPoint, tá? E serve para PDF de qualquer tamanho, ó, se eu pegar aqui, por exemplo, o meu PDF aqui do kit de ciências, né? Que está assim, aí eu vou fazer uma apresentação, eu quero mostrar, fica mostrando cortado, é só vir aqui nas três bolinhas e em apresentação, que aí aparece aqui com o formato de apresentação, que é só a gente ir passando para o lado aqui, ó, que as pessoas vão vendo esse PDF na íntegra, tá? Então só aí, porque só isso aí já pode dar um gás para alguém que quer apresentar um PDF numa palestra, numa reunião, não sabe como, gente. Abre o PDF, vai nas três bolinhas e seleciona a apresentação, que vai ficar tranquilo, tá? Agora vamos fazer o seguinte, eu quero transformar esse meu PDF aqui num PowerPoint. o que eu vou fazer? Eu vou no I love PDF, se você ainda não conhece, essa ferramenta é mágica, tem muita coisa que dá para fazer aqui, é só você ir no Google e colocar I love PDF. Primeira opção que aparece, é uma ferramenta gratuita, muita coisa dá para fazer aqui no I love PDF. No caso, a gente vai utilizar esse aqui, ó, PDF para PowerPoint. Então vou clicar aqui, selecionar o arquivo, olha que rápido, vou aqui, ó, pegar o arquivo, abrir, pronto, tá? Aqui já na plataforma, vou aqui converter para PowerPoint. Olha como é rapidinho, pelo menos aqui está sendo bem rápido. Olha, gente, foi muito rapidinho, não passou um minuto, tá? E eu venho aqui, ó, e posso fazer o download, tá? Clicar aqui para fazer o download ou ele faz automaticamente, tá? Vamos ver como ficou, se ficou legal? Pronto, abri aqui, vou aqui, ó, clicar em habilitar a edição. Gente, olha isso aqui, já está em PowerPoint e o melhor, ó, todo editável. E eu transformei um PDF numa apresentação de PowerPoint com um clique. Gostou dessa dica? Não conhecia ainda? Comenta aí e me segue lá no Instagram, porque tem dicas diárias de como utilizar a tecnologia para facilitar a nossa vida. Foi um prazer estar com vocês, beijo, até a próxima.